Brilha no céu de novo E a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, teu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu gosto suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando uma luz que reluz teu olhar Brilha no céu de novo E a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, teu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu gosto suave de hortelã Ah, 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 ah Solto meu grito, teu nome é o vento Solto meu grito, teu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu gosto suave de hortelã Ah, 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 ah E fico curtindo da minha janela E fico curtindo da minha janela E fico curtindo da minha janela E fico curtindo da minha janela